Olá, sejam bem-vindos a mais Minha Saúde, que é um programa exclusivo da Unimed Terezina para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde e da saúde de quem você ama. Lembrando que nós também estamos lá no YouTube. Acesse o canal oficial Unimed Terezina, assista a esta edição e muitas outras com muito conteúdo importante e útil para você. Você sabe o que é a febre maculosa? Recentemente, a doença esteve nos noticiários por causa de óbitos que aconteceram em São Paulo. A doença é grave e é transmitida pelo carrapato. No Minha Saúde de hoje, nós vamos entender mais sobre a febre maculosa, quais são as causas, os sintomas e o tratamento. A nossa conversa é com o médico infectologista cooperado Unimed Terezina, doutor Eduardo Mendes. Doutor Eduardo, muito obrigada por estar aqui com a gente no Minha Saúde. Seja bem-vindo e comece explicando para a gente, doutor, o que é a febre maculosa. Olá, Nádia. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo informação. A febre maculosa brasileira é uma zoonose que se caracteriza por ser uma doença transmitida por carrapato, causada por uma bactéria e que causa sintomas como dor de cabeça, febre, alguns sintomas na pele. Doutor Eduardo, e a transmissão acontece por todo tipo de carrapato? As nossas vigilâncias epidemiológicas confirmam que no Brasil o carrapato envolvido, o mais envolvido na doença, chamado de carrapato estrela, é um carrapato comum na área rural, especialmente para alguns animais como capivara, muito associado. E aí ele fica preso ali nas gramas, folhagens secas, pode passar para outros animais que frequentem essas áreas também de presença do carrapato estrela. Mas o mais frequente é essa espécie. Doutor, e em quais animais o carrapato pode ser encontrado? Tem uma associação com a presença da capivara. E a capivara como um vetor, como um meio por onde esse carrapato se reproduz e se espalha. Mas animais como cavalos, bovinos e cães também podem portar esse carrapato. Não é comum entre os cães, mas pode acontecer, como pode acontecer em humanos, visto que se for exposto àquelas áreas onde o carrapato está em quantidade, ele pode sim infestar, infectar essas pessoas. A gente teve os casos de São Paulo, mas a incidência, doutor Eduardo, ela acontece em todo o país? São poucas regiões que a gente tem casos. A gente tem um histórico da região de São Paulo onde está acontecendo esse evento com frequência. Lá tem uma incidência. Mas trazendo para a nossa realidade Piauí. Nós não temos relato de casos de febre maculosa confirmado no nosso histórico. Nós tivemos casos suspeitos em investigação, ao passo que na cidade de Campina nós temos sempre algumas dezenas de casos por anos por lá. E quais são os sintomas da febre maculosa? Então nós podemos dividir essa doença em fase. Essa fase inicial, que é uma fase onde a bactéria entrou no corpo, o corpo está reagindo, apresenta febre, dor de cabeça, dor no corpo e, na sequência, vai apresentar algumas lesões de pele, uma pele inflamada, uma pele dolorida, uma pele com algumas manchas, alguns carocinhos. E isso também nos chama a atenção para essa doença, né? Essa evolução para essas lesões de pele. Bom, doutor, os sintomas são parecidos com outras doenças, como a dengue. Então, como diferenciá-los? É a questão epidemiológica. É perguntar, confirmar, investigar se aquela pessoa foi exposta nos últimos 15 dias a regiões de risco. Então, aqui na nossa realidade, a gente não tem febre maculosa. Então, a gente ia pensar na mancha da pele com febre do corpo na dengue. Mas se a pessoa me diz, e ela teve há 15 dias atrás, num evento festivo, na região de Campinas, na área rural, onde ficaram deitados em grama, em folha seca, com essa exposição, passa a ser suspeita de uma febre maculosa. Doutor Eduardo, e quais são as complicações que a febre maculosa pode causar? A febre maculosa, a gente tem aquele quadro de fase inespecífica, ou fase inicial, que são aqueles sintomas bem gerais, que vão confundir até com viroses. Como o dengue, a gente já comentou, é dor no corpo, dor de cabeça, a febre. Mas aí, quando começam as manchas de pele, que são manchas com elevações na pele, como se fosse carocinhos, na literatura médica chama de exantema, porque é avermelhado, maculopapular, carocinhos pequenos, carocinhos maiores, que eles podem se juntar e formar uma elevação maior da pele, a pele fica alta, fica elevada. Esse quadro já chama a atenção para o diagnóstico de febre maculosa. Quando, nessa fase, não se pensa na febre maculosa, nós podemos ter um quadro evoluindo para a gravidade. E aí, a forma grave vai ser com complicações. A bactéria vai se espalhando pelo corpo, a riquete-se, que é a bactéria transmitida pelo carrapato para o ser humano, e no corpo humano ela vai se multiplicando e afetando os órgãos, fazendo um grande crescimento de fígado e de baço. Então, dessa parte, quando o paciente está complicando, uma das coisas que chama a atenção são sangramentos, hemorragia. Esses sangramentos podem ser digestivos, pulmonar, pode ser na pele, como essas manchas arrochadas de importância. Então, é uma alerta que, mais uma vez, pode confundir com aquele quadro nosso, regional da dengue, com manifestações hemorrágicas. É muito importante fazer esse alerta para essas manifestações de sangramento também na febre maculosa. Agora, a gente gostaria de saber como é que é feito o diagnóstico dessa doença. Pensando-se em febre maculosa, faz-se, então, a pesquisa da bactéria, da riquete-se. É um exame relativamente simples. Uma vez que a gente pensa no diagnóstico, se pede a testagem para essa bactéria. Pode haver o crescimento dessa bactéria também em meios como exames da rotina, como cultura. Mas a gente, isolando, identificando a gente, se consegue, então, partir para o tratamento adequado. E o tratamento, doutor, para a febre maculosa, como é que ele é feito? Nós temos algumas medicações que funcionam bem para essa bactéria. A primeira linha de tratamento, hoje, ainda é com doxiciclina. Uma medicação bem simples, administrada via enteral, oral. Inicialmente, quando a gente vai pensando na gravidade, pensando nos diagnósticos etiológicos diferenciais, como viroses. Pensando em doenças até mais graves, como a meningite. A gente não passa pela primeira linha de diagnóstico a febre maculosa, a menos que se tenha esse cuidado de avaliar essa sequência de sinais e sintomas e a origem desse paciente. E já já a gente continua a nossa conversa com o doutor Eduardo Mendes. Agora eu quero falar para você sobre o Ambulatório da Unimed Teresina. O Ambulatório para Consultas Eletivas fica no Centro Integrado de Saúde do Hospital Unimed Lhotas. São quase 30 especialidades, 89 médicos, com atendimento como cardiologia, oftalmologia, dermatologia, pediatria, pneumologia, infectologia e muito mais. E no local, é possível realizar consultas adulto e infantil nas mais diversas especialidades, no local amplo, aconchegante. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Unimed Life ou pelo site unimedteresina.com.br barra agendamento consultas. A Unimed Teresina é uma empresa que presta serviço na área de saúde. E nada mais coerente do que nós, colaboradores da Unimed, buscarmos saúde para cada um de nós. Então, através do programa Saúde do Colaborador, o NAIS, que é o Núcleo de Atenção Integral à Saúde, proporciona a oportunidade de uma equipe multidisciplinar, que conta com médico, enfermeira, nutricionista, psicólogos e educadores físicos, no sentido de motivar e gerar uma disciplina necessária para que implementemos esses hábitos de vida e, dessa forma, diminuir risco de doenças e melhorar a qualidade de vida. Como somos uma empresa que trabalha com prestação de serviço de saúde, nada mais coerente do que cada um de nós buscar essa saúde para si. Então, agende sua primeira avaliação através do telefone 2107-8005. Contamos com todos no programa Saúde do Colaborador. Doutor Eduardo, existem formas de prevenir a febre maculosa? A forma de prevenção é saber quais são os lugares de risco para o contato com o carrapato. Fez um piquenique ali num campo com muitas folhas secas, numa região de alagado, uma região com água, onde se sabe da presença de capivara, por exemplo, é um cenário de muito risco para o carrapato. Nós precisamos ficar vigilantes, sim. E no primeiro sinal de dúvida, faz-se aquela busca pela presença do carrapato. Se o quadro clínico, se os sintomas dirigem para essa doença, devemos, sim, oferecer o tratamento. Muito obrigada, doutor Eduardo Mendes, pela conversa com a gente hoje aqui no Minha Saúde. Obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje, sabendo mais sobre a febre maculosa. Na próxima terça, estaremos de volta. Você pode ver e rever esse conteúdo quantas vezes quiser no nosso canal no YouTube. Na terça, às 11h50, a gente volta aqui na Band. Até lá!